Olá, a gente está aqui de volta, tá? E agora eu vou conversar com você que me escutou falar, mas você acha que está com dificuldade. Eu trouxe aqui algumas velas San Germain, que são velas energizadas, para te ajudar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer no seu emocional. A gente estava falando de incertezas, de insegurança, de timidez, mas você pode até ter algumas coisas que você se lembre, que você foi se expor e não foi bem recebida, tá? Então eu trouxe aqui uma vela energizada, essa vela é laranja, exatamente para mexer no seu emocional, e ela é feita dentro de um caldeirão de sal grosso. A potencialidade do sal grosso é absorver para dentro dele todo o negativo. E como essa vela é laranja, que vai mexer com, exatamente para mexer com o seu emocional, laranja da vitalidade, tá? Vai puxar para exatamente dentro dessa vela, como se fosse uma panela, tá? E vai colocar todas as suas tristezas, as suas timidezes, as suas angústias, tudo que trava o seu emocional, aqui para dentro. E a hora que você acende essa vela, você vai perceber que você vai começar a ficar mais leve, porque as suas angústias, os seus medos vão sendo puxados para cá e vão sendo trabalhados. Essa vela chama-se vela da harmonia e ela tem a potencialidade, exatamente, de te harmonizar com as situações. Esse é o objetivo. Então ela vai trabalhar todo o teu emocional, exatamente, para te libertar dessa situação. Ela basicamente, gente, vai atuar apenas no seu corpo emocional. Vai falar de tristezas, vai falar de medos, vai falar de angústias. Só que muitas vezes, essas situações ficaram impregnadas na sua aura. Foram coisas fortes, não necessariamente nesta vida onde você tem a recordação. Muitas vezes isso veio de vida passada. E aí, você nem lembra do que é, como é que você vai trabalhar essa energia. Aí a coisa ficou muito mais complicada. Então, gente, tem que haver uma transmutação forte. Eu trouxe aqui uma vela de chama violeta mesmo. O objetivo dela é atuar no seu corpo espiritual. Ela vai mexer na sua aura, tá? Ela vai mexer no seu registro acástico e ela vai buscar todas as situações que você vivenciou e que te traumatizaram. Pode ser de vidas passadas, pode ser nessa vida. Importa que ela vai tirar todos aqueles nódulos de energia, toda aquela negatividade, tudo aquilo, gente, que deixa a tua energia encapsulada dentro de você. Então, é um auxílio muito grande. Ela está aqui para isso. Basicamente, é uma vela energizada com a chama violeta do mestre San Germain, própria para transmutar mesmo. É um trabalho de limpeza espiritual muito forte. Então, você vai ver que você começa num patamar e ela expande como a chama de uma vela, que realmente embaixo é menor, ela é maior. O objetivo é expandir para você toda. Ela é roxa, que é a cor da transmutação. E este dourado em cima significa a vitória. Significa que você vai ficar bem, significa que você vai ter brilho, que você vai ter sucesso. Então, nós vamos acender essa segunda vela e o pedido que vai ser feito nessa vela é exatamente que essa energia se expanda para todo o seu campo áurico, que você fique envolta na chama violeta e que tudo de negativo que possa atrapalhar tanto a sua evolução, como a sua expansão, você se colocar para o mundo, que seja tudo queimado na chama dessa vela. E a gente sabe, gente, que o fogo queima mesmo. E o fogo violeta tem esse poder, tem essa capacidade de transmutar tudo isso. Então, conforme essa vela vai queimando, e já é o segundo passo de um ritual, ela vai transmutando tudo que está no invisível, tudo que você sabe, que segura a tua vida, mas que você não sabe como lidar com essa energia. Então, você vai aliar essa leveza, essa expansão da tua energia. A gente falaria, expansão de energia positiva, é expansão de energia positiva sim, mas é a expansão da sua energia positiva, do que você tem de bom, para passar para o mundo, tá? Com todos aqueles outros conhecimentos que eu já te passei, que mentalmente você vai trabalhar. Então, aqui a gente está trabalhando. Corpo mental, corpo emocional, através da vela da harmonia, e corpo espiritual, através da vela de transmutação de Saint-Germain. Só nisso, gente, você já vai se sentir muito melhor. Mas, a gente ainda vai finalizar esse ritual, tá? A gente vai trabalhar com essa outra vela, que é a vela Tudo Posso. É uma vela redonda, tem o formato de um ser, tá? E a gente vai usar o pavio, exatamente, como a figura do ser encarnado. Portanto, aqui está simbolizando você. E essa vela, gente, é vermelha, que é da cor do poder, e amarela, que é a cor da sabedoria. Então, quando a gente fala que o nome da vela é Vela Tudo Posso, é porque eu tudo posso mesmo. É uma forma de você colocar pra fora o teu poder interior. De colocar pra fora toda a sabedoria de alma que você traz, desta e de outras encarnações. Tudo que você foi acumulando de bom dentro de você, mesmo que você não se lembre, são conhecimentos, gente, que estão dentro da gente. Aliás, transformam-se em sabedoria, porque todos nós somos espíritos muito antigos. Então, não tem por que você ser insegura, porque você não sabe se lá atrás, você já teve uma encarnação como professora, e você ensinou. Então, se hoje, eu não tive acesso a tanta cultura, ou tanto conhecimento quanto os meus irmãos deste ambiente têm, eu tenho uma sabedoria que é só minha. E não necessariamente pessoas que estudaram tanto determinado assunto têm essa sabedoria. Eu posso saber lidar com situações na vida que, para outras pessoas, que estão, inclusive, bitoladas no conhecimento, é um bicho de sete cabeças. E eu tiro aquilo de letra. Para mim, aquilo é simples. Tão simples, que eu não sei reconhecer que aquilo realmente é uma grande sabedoria. Só para finalizar a vela, ela tem um dourado em cima, que simboliza que você vai conseguir, sim, alcançar o seu objetivo. E eu queria comentar outro dia, eu estava vendo uma dona de casa falar, uma senhora já. E ela foi agradecer um prêmio que ela estava ganhando, e ela disse assim, eu nunca imaginei receber um prêmio. Eu sou uma simples dona de casa. Só que essa simples dona de casa, a gente teve oito filhos. Numa época, quando se tinha muito mais filho do que se tem hoje. e ela formou uma mulher praticamente semi-analfabeta, ela formou os oito filhos. Hoje são profissionais de sucesso, que estão super bem, porque ela soube cuidar deles, porque ela soube dar segurança emocional, ela soube passar bons conceitos para os filhos, e hoje são oito pessoas de bem, fazendo coisas boas para o mundo. Então fica o questionamento, será que uma pessoa que se julga ignorante, realmente é ignorante? Ou essa senhora tem uma tremenda sabedoria de vida, e muita coisa boa para passar para o mundo? Então gente, por isso eu comecei o programa falando assim, nunca pense que você é menos do que os outros. Quando eu comecei a escutar um pouquinho da história da vida daquela senhora, eu tirei o chapéu para ela. Para ela, ela não é nada, mas para mim, ela é muita coisa, porque ela fez uma coisa muito legal pelo mundo. Então, vale a pena eu achar que eu não sei? Não gente, a gente tem que acreditar muito na gente, na nossa força interior, nas coisas boas, que a gente já traz com a gente, e nas outras que eu adquiri. Só o fato de eu querer tomar boas atitudes no mundo, já demonstra que eu sou um ser de luz, e que eu estou fazendo sim muita coisa boa pelo planeta. Vamos pensar um pouquinho nisso, e vamos pegar essa insegurança, a gente jogar na lata do lixo, porque este é o lugar dela. Nós temos um lugar muito importante no mundo, com muita coisa boa para passar. O nosso tema de hoje foi insegurança, e eu gostaria de contar um pouquinho com você, ver alguma coisa que incomoda a sua vida, que você gostaria de ter uma segunda opinião, ou algum problema que você está passando, que está te atrapalhando, manda e-mail para nós, conversa com a gente, para a gente conversar um pouquinho com você, tocar o teu coração, e fazer com que você viva mais feliz, que você tenha coisas boas, primeiro para você, e depois para o mundo. Eu espero você, a semana que vem, para mais uma conversa. Se você quiser realmente conversar com a gente, o e-mail da gente é transmutação.tvmund.com.br Até a semana que vem. E aí 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 E aí